E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre desenvolvimento de games. No vídeo de hoje nós vamos estar entendendo e vendo um pouquinho sobre colisões. Para dois objetos se colidirem aqui no game, cada um deles tem que ter algum tipo de collider. Outros colliders mais usados em jogos 2D são o Box Collider 2D ou o Circle Collider 2D. Há outros tipos também de colisores, como o Poligno Collider, que é para você desenhar exatamente como é o formato do desenho. Por exemplo, tem um joguinho lá que, se eu não me engano, Alexandre Shernyakov comentou em um dos vídeos passados lá sobre um joguinho chamado... acho que é... Oshbird, acho que é isso. E tem uma hélicezinha lá que o pato tem que passar ali entre aquelas hélices ali. Então ali, o único colisor que ficaria legal ali seria um Polícone Collider. Então hoje a gente vai ver aqui como é que funciona esses Collider. Para os objetos se colidirem, os dois tem que ter o Collider. No caso aqui, como o passarinho vai se colidir com o nosso cano, então os dois tem que ter esse Collider aí para eles se colidirem, ok? Deixa eu só acertar aqui. Ok. Vamos lá, então. Para a gente colocar um Collider aqui no passarinho, é simples. É só clicar aqui no passarinho, adicionar um novo componente. Aqui a gente pode vir, então, tem Physic 2D aqui, que aqui vai estar todos os Collider, ou apenas digitar aqui. Mas como a gente já está aqui, vamos adicionar aqui um círculo Collider 2D. Aí vocês reparam aqui, ó, que ficou um círculo verde. Só que ficou muito grande. Para corrigir isso, é só vir aqui nesse Edit Collider aqui e diminuir um pouquinho aqui, ó. Vamos diminuir um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui embaixo. Assim acho que está legal. Então o Collider do nosso passarinho aqui já está, já, já está legal, já está funcionando. Como o nosso passarinho já está com o nosso Collider, agora a gente vai colocar o Collider, tirar o zoom aqui, é só segurar o ponto, ó, no escuro do mouse. A gente vai colocar um Collider também no nosso cano. Então a gente vai lá no Prefab, arrasta o cano para cá, para a cena, né, para a gente poder enxergar ele. Vamos tirar o zoom aqui também. A gente vai colocar também um Collider nele, só que nele, no caso, vai ser um Box Collider. Vai vir aqui, ó. Vamos editar ele aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar primeiro um Box Collider nesse cano aqui de cima. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu vou tirar o zoom aqui. Esse verdinho aqui. Passar só um pouquinho aqui. Bem encostado aqui, ó. E vamos adicionar um outro Box Collider no cano de baixo. A gente vai editar aqui também. Colocar ele aqui para baixo. Vou colocar para cá. Aqui. E aqui assim. Tá bom. Depois de feito isso, é só aplicar aqui, que ele já vai passar para o nosso Prefab que está gravado ali, e tirar esse cano da cena. Agora a gente vai fazer um teste, né. Só dar um Play aqui, vou tirar esse Maximize On Play. Agora o passarinho, ele já não pode mais passar por dentro do cano. O cano certo seria arrastar ele aqui para trás, ó. Ó. Já está funcionando. Então ele já não passa mais pelo cano. Agora ele colide com o cano. Então agora a gente vai ter que fazer um script e entender essa colisão. A gente vai abrir lá o script do passarinho. Vem aqui o script. Passarinho. Vamos abrir ele aqui. A gente vai criar aqui uma função que detecta essa colisão. Então para criar uma função é void. Espaço. O nome da função tem que ser exatamente do jeito que eu vou colocar aqui. Com algumas letras com caixa alta e o restante caixa baixa. Senão não vai funcionar. O nome da função é on. Como é uma colisão, é onColision. colisão, enter 2D, abre parênteses e aqui vai colocar o nome da variável que a gente vai criar. Vai ser um colisão 2L, colisão 2D e dá um nome para essa variável que a gente acabou de criar aqui dentro. Pode ser col, ou seja, col de colisão. Vamos abrir aqui. Então, ah, uma outra coisa que eu não fiz lá é o seguinte. Para ele entender aonde ele está batendo, a gente tem que colocar de novo aqui o prefab na cena. Nem precisa. Só clicar aqui no prefab aqui, tem que dar uma tag para ele aqui. Vamos adicionar uma tag aqui. Vamos clicar aqui no mais. Como ele é um cano, vamos dar o nome de cano mesmo, caixa alta, tudo alto. Então agora aqui, vou dar um clique aqui no cano. Vamos colocar aqui. A tag dele é essa aqui, cano. Vamos voltar lá para o script. Então aqui a gente vai criar uma condição. Se o nosso col.gameobject.tag for igual. Igual, igual, no caso ele está comparando. Se é igual. Se fosse só um igual, só ele estaria atribuindo. Ou seja, se o col.gameobject.tag receber, recebe. Só que como a gente vai colocar dois iguais aqui, ele vai estar comparando. Se ele for igual a cano, ele vai fazer outra coisa aqui. Aqui para a gente ter certeza. Só para a gente ver se está funcionando mesmo ou não, a gente vai dar um print aqui. Print. Morreu. E quando ele bater lá naquele cano, ele vai morrer, certo? Morreu. Tudo em caixa alta também, para ficar mais fácil aqui. Então só isso aqui. Vamos ver se está funcionando lá, se não vai dar erro nenhum. Vamos lá no... Essa mensagem morreu aqui, ela vai aparecer aqui no console, tá? Vamos dar um play aqui. Para ele compilar. Pronto. Vamos dar um play. E vamos ver se... Quando eu colidir lá com o cano, ele vai escrever morreu. Opa, olha lá. Morreu. Vai estar no cano de cima e no cano de baixo. Morreu duas vezes. Então está funcionando. Só que no... 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 No flap bird, quando ele encosta no cano, ele joga para uma outra cena. Vamos criar uma outra cena aqui rapidinho. Bem básica mesmo. Só vir aqui, ó. File. Salvar cena como, né? Save. Save. Vamos colocar como fim de jogo ou como game over. Vamos colocar lá no... Na pasta cena mesmo. Colocar aqui, ó. Fim de jogo. Salvar. Você tem que ter certeza que você está na fim de jogo, ó. Caso você estiver aqui na cena. Você dá dois cliques nela aqui, ó. Gameplay. Ela vai carregar a gameplay. Você tem que estar na fim de jogo, tá ok? Que vai ser a cena do fim de jogo. Aqui a gente não vai precisar do respawn. Pode apagar. E não vai precisar do passarinho. Pode apagar. A gente vai adicionar aqui um texto aqui. Só dizendo game over. Vai clicar com o botão direito. UI aqui, que no caso é User Interface, né? Interface do usuário. E adicionar um texto aqui. Esse... Pra ficar... Depois eu explico melhor, mas vamos lá. Clica aqui no Canvas aqui. Seleciona aqui Screen Space Camera. Aqui a gente vai arrastar essa câmera pra cá. Isso aqui é pra ficar mais fácil da gente poder... É... Trabalhar aqui com o texto aqui. Aí aqui depois que adicionar a câmera. A gente vai colocar aqui, ó. Plena distância. Vai colocar pra 10. Aí já vai aparecer o nosso texto aqui, ó. Já vai aparecer aqui. A gente pode mudar a âncora dele aqui. Ou simplesmente arrastar aqui pra ficar mais fácil. Depois eu falo sobre as âncoras. A gente vai arrastar pra cá, ó. Vou aumentar um pouquinho essa caixa aqui. Vai mudar aqui o nome pra fim de jogo. Ou game over, como vocês acharem melhor. O tamanho aqui da fonte. Vamos colocar... 40. Pode ser 60. 60. Vamos colocar tudo caixa alta. Fim de jogo. Ou você perdeu. Alguma coisa assim, tá? Se não aparecer, é só arrastar mais um pouquinho pro lado aqui, ó. Pra ficar maior. Pode colocar essa fonte. Deixa eu ver se tem aqui em negrito. Tá bom. Só isso. Só pra gente saber que ele foi pra uma nova cena aqui. Vamos salvar aqui. Ctrl S. Depois que salvar. A gente vai ter que fazer o seguinte. Pra a Unity reconhecer que tem uma outra cena no jogo, é só vir aqui, ó. File. Build. Settings. E adicionar aqui as duas cenas aqui. Primeiro a gente tem que adicionar... A primeira que a gente adicionar é quando a gente abrir, dar um play, ele vai iniciar. Então o primeiro que a gente tem que adicionar é a Gameplay. E depois a gente adiciona a fim de jogo. Só isso. Só fechar aqui. Vamos voltar lá pra cena Gameplay. E vamos voltar lá no script do passarinho. Vamos voltar lá. Então agora aqui, ele não vai mais dar o print de morreu. Ele vai carregar uma cena. Mas antes de a gente botar aqui o comando pra carregar uma cena, ele tem que ter uma biblioteca aqui pra poder carregar essa cena. Pra adicionar essa biblioteca é só digitar Using. Unity Engine. Ponto. Cena. Scene Management. Acho que é isso. Scene Management. Ponto e vírgula. Aí aqui, ó. Onde ele vai dar o print, a gente vai só tirar esse print aqui e vai colocar Scene Manager. Load Scene. Entre aspas aqui, a gente vai colocar o nome da cena que a gente colocou lá. Fin. Não, é sim. Tem que colocar lá exatamente. Finjou. Não é isso? Deixa eu voltar lá. Nas cenas. É, ó. Finjou. O F e o J maiúsculo. Só isso. Vamos salvar aqui. Agora a gente vai abrir lá a nossa... Vamos dar um play lá no nosso joguinho. E vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Então se encostar aqui no nosso cano, já tem que ir para a tela de fim de jogo. Tá funcionando. Fim de jogo. Vamos colocar aqui em Maximize On Play aqui. Se eu passar ali no meio, não vai dar erro nenhum. Mas se eu encostar tanto em qualquer parte aqui do cano, ele vai dar fim de jogo. Então hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar aquele like, assinar o canal, colocar lá nos favoritos. E compartilhar nas suas redes sociais, que você vai estar ajudando muito aqui o nosso canal aqui. E no próximo vídeo, nós vamos estar vendo aqui como fazer a cena de menu e dar uma melhorada nessa cena aí de fim de jogo. Na cara a gente vai colocar um botão voltar, um botão para ir para o menu. Vai ficar uma coisinha bem legal e bem bacana. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. E tchau.